Olha, vamos seguir com o Cidade. Seguinte, atenção mamães, viu? O Criança Alagoana, o Cria, só cadastrou até agora 7 mil cartões. Por esse motivo, foi colocado um local chamado Arena do Cria, no Graciliano Ramos, para que as mamães façam as inscrições. Gente, é pra receber dinheiro, viu? As mães têm direito a receber esse auxílio do governo do Estado. O Neto Mota mostra pra gente a partir de agora. Vamos ver. Segundo o governo de Alagoas, a Arena do Programa Criança Alagoana foi criada porque muitas famílias que têm direito ao benefício do Cria ainda não procuraram projeto. O secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias, explicou como funciona. Mas é um programa, assim, muito importante, porque no primeiro momento de vida dessas crianças é o momento em que se desenvolve, é mais importante para o desenvolvimento dela. Ela tem que estar alimentada, ela tem que estar segura. E isso também é importante, porque como é uma parceria com os municípios, os municípios têm condições de acompanhar as gestantes, fazer pré-natal, enfim, fazer tudo que é necessário para que tudo ocorra bem. A secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, Fabiana Pessoa, explicou que somente aqui em Maceió, mais de 25 mil famílias têm direito ao Cria, mas apenas 7 mil se inscreveram até agora. Maceió, ela tem um teto de 25 mil e 37 cartões. Então, a nossa meta em Maceió são 25 mil e 37 cartões. No dia de hoje, a gente só tem cadastrado 7.983. Então, assim, pela necessidade do momento, há uma urgência que o quanto antes a gente alcança essas 25 mil famílias, né, com um recurso de 100 reais, que elas vão ter acesso através do cartão Cria. Então, a gente correu e armou essa arena para recepcionar essas mães, com todo, as mamães, com todo carinho. Eu peço encaracidamente, mamães, que vocês, que estão inscritas num card único, é, procurem, é, venham até aqui ao Graciliano, na Arena do Cria, traz a tua documentação. Se você, mamãe, estiver grávida, a partir do momento que já está com a caderneta da gestante, já é possível, sim, você se inscrever, porque o cartão Cria, ele, ele é, ele vai atender as mães, desde a gestação até os seis, até que as crianças atinjam seis anos de idade. Aqui do bairro do Graciliano Ramos, Neto Mota.